No próximo sábado teremos o UFC 273 e no card principal teremos Gilbert Burns do Durinho enfrentando Ramzat Shimaev. Eu vou falar aqui sobre o favoritismo nas bolsas, que vocês já sabem que tá grande, e eu vou falar aqui sobre os favoritismos em outras lutas do Durinho pra gente comparar se tem muito hype mesmo ou não, enfim, a gente vai discutir tudo isso. Mas antes de começar, eu queria lembrar vocês que hoje, dia 4 de abril, começa no Canal Combate, às 21h, a série Jovens Guerreiros, onde teremos atletas profissionais ali, Charles do Bronx, Shogun, enfim, toda aquela galera que eu já falei, Tiago Marreta, mostrando seus projetos sociais. Então eu vou colocar na tela pra vocês o cronograma oficial aí do Canal Combate, onde vocês vão poder observar agora, que é sempre de segunda-feira, que vão ao ar os episódios. A gente começa hoje, dia 4 de abril, às 9h com o primeiro episódio, às 9h30 a gente já tem o segundo, semana que vem, dia 11 de abril, já tem mais episódios, dia 18, dia 25, dia 2 de maio, e termina no dia 9 de maio, também ali às 9h da noite, às 9h30. Então temos aí episódios até segunda-feira, até o dia 9 de maio, então fiquem espertos no Canal Combate, a série Jovens Guerreiros. E vamos então para o assunto desse vídeo, falar sobre Gilbert Burns. Eu fiz aqui o vídeo falando do card inteiro, né, do UFC 273, falei todos os favoritismos, das bolsas, dei minha opinião em uma luta ou outra, falei que para mim o Shimaev até pode ser considerado favorito, até acho que ele é levemente favorito, mas levemente, não concordo com a proporção das bolsas que colocam o Shimaev como muito favorito, né. Eu citei até alguns pontos, né, do que eu acho, porque eu acho o Shimaev favorito, a questão ali do tamanho, né, ele é um meio médio, mas poderia ser um peso médio, o durinho era um peso leve, então tem a diferença ali da altura, do peso na hora da luta provavelmente, força física também pode ser outro empecilho, tem a questão do Shimaev ser muito bom de wrestling e talvez isso ser utilizado ali para evitar o jiu-jitsu do durinho, não sei, enfim, coisas desse tipo, né, não vou entrar nesse mérito aqui porque a ideia desse vídeo não é isso, é falar sobre o favoritismo. Então, para vocês terem noção dessa proporção, se tem hype ou não, eu vou aqui falar de algumas lutas. Então, por exemplo, a gente teve mais recentemente Gilbert Burns e Stephen Thompson, né, o durinho começou como favorito, para vocês terem noção, você, no começo ali, logo que saiu nas bolsas, né, lembrando que a cotação das bolsas vai mudando o tempo inteiro, né, sai notícia, tem rumor de lesão, ou tem treinamento, ou pesagem, tudo isso vai mudando ali, então o cara pode começar como favorito, depois vira zebra, esse tipo de coisa, né, acontece. E com o durinho, o que aconteceu? Ele começou ali como favorito contra o Stephen Thompson, então você apostava 100 dólares no durinho, ele te retornava caso vencesse os seus 100 dólares, e te dava 65 a mais, né, que seria o seu lucro. Ali no Thompson, nessa mesma fase, né, você colocava 100 dólares nele, se ele vencesse, você recebia o seu 100 de volta, e 135 de lucro, então ele tava pagando ali bastante. E na hora que a luta terminou, na hora que a luta terminou não, né, até o momento da luta, que foi quando as cotações estavam mais atualizadas, né, do momento da luta, o Gilbert Burns, o durinho, ele meio que ficou zebra, né, ele começou a pagar 142 dólares a mais dos 100 que você colocasse, e o Thompson meio que ficou a cotação que tava durinho no começo, né, você colocava 100 dólares no Thompson, se ele vencesse, você recebia o seu 100 de volta, e 66 de lucro. Então, nesse caso, nessa luta com o Thompson, o durinho começou como favorito, e quando a luta foi se aproximando de acontecer, meio que inverteu, e o Thompson passou a ser favorito, o que lascou quem apostou no Thompson, porque é o durinho que ganhou, né, então quem começou apostando e deixou o durinho como favorito, tava com a razão, né. E ali, pra vocês terem uma ideia agora, a gente vai falar do cinturão, então, Gilbert Burns e Camaru Usman, o durinho começou como zebra, terminou como zebra, em momento nenhum ele ficou como favorito, e ele começou como zebra numa menor proporção, ele pagava 190 dólares a mais do que o seu 100, caso você apostasse nele, então você botava 100 dólares nele, se ele vencesse, você ganhava o seu 100, mais 190. Na hora ali, praticamente, da luta, momentos antes, né, que seria ali o mais atualizado, o durinho pagava 240 dólares, fora o 100 que você colocasse nele, e no caso do Camaru, você botava 100 dólares nele, se o Camaru vencesse, você recebia de volta o seu 100 e mais 40, então, assim, é uma diferença grande, né, se o Camaru vencesse, você teria 40 dólares de lucro, colocando 100, e o durinho, se você colocasse 100 e ele vencesse, você ganhava 240, então pagava bem mais. Isso é falando contra o campeão. Pra vocês terem noção, o Shimaeve, atualmente, porque quando abriu, tava empatado os dois, né, agora, atualmente, que tá bem próximo da luta, se você coloca 100 dólares no Shimaeve, ele te devolve o seu 100 e te paga 20 de lucro, ou seja, ele tá te pagando metade do que ele pagava, das bolsas, né, pagavam pro Camaru. Então, assim, o Camaru, se vencesse o durinho, te dava 40 dólares de lucro, você colocando 100 dólares em risco. O Shimaeve vai te pagar só 20, pra vocês terem noção. E no durinho, contra o Camaru, né, você botava 100zinho e ele te dava 240 de lucro. Se você colocar 100 no durinho, eu começo a falar até errado, né, Se você coloca 100 dólares agora no durinho contra o Shimaeve, ele te devolve o seu 100 e te paga 440. Ou seja, se o durinho ganhar do Shimaeve, tá pagando 200 dólares a mais do que pagava contra o Camaru. Resumindo, né, deixando mais fácil ainda de entender, o durinho é muito mais zebra contra o Shimaeve do que ele era contra o campeão Camaru Usman. Então, isso realmente pode evidenciar aqui que tem um hype grande demais na cotação pra essa luta. Estou dizendo aqui que o Shimaeve, portanto, não é favorito? Não, não tô falando isso. Eu acho ele favorito. Mas eu não acho que essa proporção está certa. Como que o durinho é mais zebra contra o Shimaeve do que contra o Camaru? E não é por questão de ser campeão, né? Muita gente vai falar, ah, contra o campeão, o cara sempre vai ser mais zebra. Não necessariamente, porque a luta depende de estilo de jogo, de fase, enfim, de lesão, tempo parado. Depende de um monte de coisa. Mas mesmo assim, se a gente colocar todos os fatores imagináveis aqui, eu não consigo ainda achar que o Shimaeve é mais favorito contra o durinho do que o próprio Camaru. E a luta, vamos deixar claro aqui, a luta vai acontecer. O Shimaeve pode não ter bola de cristal, né? Mas ele pode ganhar do durinho mais fácil até do que o Camaru ganhou. E aí muita gente vai falar, ah, tá vendo por que o favoritismo era tão grande? Ele ganhou mais fácil, tal, não sei o quê. Mas é o que eu estou dizendo, não é uma ciência exata, né? Então, a luta pode ser extremamente parelha nas bolsas e ser completamente desequilibrada na hora, né? E assim como pode ser extremamente desequilibrada e o outro ganhar. Então, as bolsas são simplesmente as opiniões das pessoas que apostam e aí refletem essas opiniões nas cotações, né? Então, não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que está certo ou errado, né? O que eu estou querendo mostrar aqui é a cotação, já que ela significa a opinião das pessoas e como a opinião das pessoas está a favor do Kamzat, do Hamzat Shimaeve. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, pegando as lutas mais recentes, inclusive contra o próprio Camaru, o durinho é mais zebra ainda. Então, assim, de todo o histórico que eu tenho aqui, de todas as lutas do durinho dentro do UFC, em nenhuma luta o durinho pagou tudo isso. Ou seja, contra o Shimaeve é a vez onde o durinho é a maior zebra de todas. Ninguém nunca contra o durinho fez ele pagar 440 dólares para cada 100 dólares. Para vocês terem noção, eu vou pegar aqui, então, de algumas lutas de exemplo. Contra o Thompson, como eu falei, próximo da luta, o durinho pagava 142 dólares para cada 100 dólares nele. Lembrando que contra o Shimaeve ele paga 440. Contra o Kamaru, ele pagava 240. Contra o Gunnar Nelson, 93. Contra o Kunchenko, 120. Enfim, contra quem mais a gente tem aqui? Dan Hooker pagava 95, sei lá, contra mais quem aqui? Michel Prazeres, ele paga 41, porque ele era favorito, né? Contra quem mais que a gente tem aqui? O Alex Oliveira, o durinho pagava 13 dólares para cada 100 dólares que você colocasse nele. Quem mais que a gente tem? Contra o Tyron Woodley, né? O durinho era zebra, ele pagava 162 dólares. Bastante até, mas não chega ainda no Kamaru, no Kamzat e tal, né? Contra o Damian Maia, o durinho era favorito, ele pagava 71 dólares. Então, assim, mesmo nas lutas onde o durinho era zebra, de todo o histórico que a gente tem, ele nunca pagou 240, né? Que tinha sido o recorde até o momento, que era contra o Kamaru Usman, e muito menos 440, que é contra o Shimaeve. Então, mesmo o durinho sendo um cara que enfrentou o campeão, que está em segundo no ranking, essa luta contra o Shimaeve é a luta onde ele é mais zebra de todos, disparado. E lembrando também, né, que eu falei aqui sobre essa transição que tem da cotação do começo da luta onde ela é anunciada ali, né, ou tem um rumor, até ela acontecer. Então, o durinho começou para ele ali, com o Shimaeve, e com o passar do tempo foi ficando zebra e aumentando, né? Então, se a gente pegar aqui pela data, a gente tem até como ver, né? No dia 23 de novembro, vamos supor, estava lá o durinho pagando mais 250, né? Então, 100 dólares que você colocasse nele, ele te devolvia o seu 100 e te pagava mais 250. Aí, quando a gente começou a avançar ali, ó, para março, por exemplo, para o mês passado, já começou a ir para mais 280, mais 300, mais 320, mais 330. E aí, quando a gente chegou no finalzinho de março ali, estava mais 400 já. E aí, agora que virou para abril, reduziu um pouquinho ali para mais 390 e pouco, mais 400, enfim, está dando essa balançada. Então, deu uma subida grande, né, de mais 200 ali em janeiro, fevereiro, quando a luta estava sendo cogitada, para agora. Então, é aquela coisa, teve luta de um lado e do outro? Não. Mas a cotação ficou muito mais a favor do Shimaev. Então, assim, é o que eu falei. Eu ainda acho o Shimaev levemente favorito? Acho. Mas, trazendo aqui para vocês todo esse histórico, tem muito hype aí nessa cotação. Então, se você acredita no durinho, é uma oportunidade boa de fazer grana, né? Porque está pagando demais. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. O que você acha do durinho ser mais zebra contra o Shimaev do que foi contra o próprio campeão da categoria Camaro Usman? Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!